Oi, oi lindos e lindas do meu canal, tudo bem com vocês, gente? No vídeo de hoje eu trago pra vocês as minhas compras do mês. Hoje eu fui no supermercado, fiz compra sozinha, sem criança, sem marido, e vou compartilhar esse dia com vocês. Então, se vocês gostam de vídeo desse tipo aqui no canal, não se esqueçam de avaliar com o like de vocês, que é muito importante pro YouTube entender que vocês gostam do meu canal, entregar as notificações pra vocês dos próximos vídeos. Se inscreve aqui no canal, você que é novo, tá? Chegando agora, vem fazer parte dessa família. E não se esqueça, meus amores, de me seguir lá pelo Instagram. Por lá interajo melhor com vocês, pegue sugestão de vídeo, a gente ainda fica coladinho, beleza? Então, se vocês querem conferir as minhas compras do mês, é só continuar assistindo o vídeo. É só continuar assistindo o vídeo. Tchau, tchau. 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 Eu vou mostrar pra vocês as minhas compras do mês. Tá toda aqui no sofá, olha só. Aqui tá as coisas de higiene, pessoal e limpeza. E aqui tá os alimentos. E aqui, gente, ó, eu deixei aqui na caixa aqui, ó, os frios. Então, gente, aqui eu vou mostrar os frios pra vocês. Eu comprei três cartelas de Danone, desse aqui, ó. Danone, iogurte pras crianças beberem, três cartelas. Uma dessa aqui, ó, que eu gosto muito, é esse que vem com a polpa de fruta aqui embaixo. Comprei uma lasanha tamanho família, olha o tamanho dessa lasanha, gente, de um quilo. Pra mim fazer aqui, pra mim e pras crianças, pra gente comer. Ela é bolognesa e pra mim a melhor lasanha congelada que tem é a da Perdigão, viu, gente? Ela é muito boa, realmente, ela tem pedaços de carne. Você sente tudo que tem nela. Tem lasanha que você come e só tem creme. E eu não gosto muito. E aqui, gente, eu comprei seis polpas de frutas de vários sabores. É morango, abacaxi, laranja com acerola. O que mais? Abacaxi. Abacaxi, eu gosto muito de abacaxi. Ai, gente. Ai, tá duro. Laranja com acerola e acerola. Então, eu comprei essas polpas de fruta. Peito de frango, ó. Um quilo de peito. Comprei um quilo de peito de frango. Frango a passarinho. Um pacote. Três pacotes de coxinha da asa, gente. Eu amo coxinha da asa, já. Só fazer na Airfryer. E também comprei esse aqui, ó. Que é pernil de porco, né? De pernil. Comprei dois pacotes. E uma carne de peça, gente. Essa carne de vaca, que é a Senha. Gente, deu bastante carne esse mês. Porque eu comprei, fiz compras pra mim e pro meu pai. Meu pai pediu pra eu fazer compra pra ele. E aqui tá as minhas compras e a dele, tá? Então, essa carne que tá aqui tem bastante carne. Não é só pra gente. É pro meu pai também. A gente vai ter que levar ela pra ele. Tá? Então, é isso aqui aos frios. E agora, vamos pro grosso da feira mesmo. Aqui, gente, tem três pacotes de arroz de cinco quilos. Um é pro meu pai. Dois é aqui pra casa. Açúcar de cinco quilos. Também vai pro meu pai, porque aqui em casa ainda tem. Eu quase não gasto açúcar. Quatro pacotinhos de feijão. Dois pra cada. Uma caixa de bombom pra mim, né? Baguieira. Panetone. Aqui tem paçoquinha. Dois molhos de extrato desse, ó. Tradicional, da Quero. Cinco pacotes desses de bolacha recheada. Leite condensado. E um molho de extrato daquele bem pequenininho. Duas sardinhas. Um ao óleo e um ao molho de tomate. Dois pacotes de bolacha. Uma rosquinha da Mabel. E outra daquelas de pão de mel. Com açúcar por volta. Três skin desses pra criança, ó. Sempre compro três. Um pra cada criança. Essa bolacha de chocolate aqui eu amo tomar com chá, gente. É muito boa. Dois litros de óleo, que vai pro meu pai, que é óleo de soja normal. Agora eu tô usando só de girassol. É um zero cal, né? Que é adoçante. Dois milhos em conserva. Duas bolachas de água e sal, creme cracker. Isso aqui é um tempero Maggi. Que é... Parece aquele sazon, só que é da Maggi. É um caldo de carne da Maggi também. Aqui, gente, tem duas bolachas da Marilã de leite. E uma integral. Dois pacotes de farinha. Uma de bacon. Vamos ver de que é essa outra. Duas de bacon. Mas duas é de bacon. Mas é diferente a marca. Aqui é um pacote de amendoim que eu coloco no meu potinho. O Carlos adora comer amendoim. Ele já vem torrado e sem casca. E eu comprei um pacote. Aqui tem dez pacotinhos de suco desse Tang, tá? Aquele suco de frutas. Tem laranja, morango, tangerina. Aqui, gente, tem um pacote de café que é pro meu pai de 500 gramas. Aqui tem um macarrão. Macarrão integral. Aqui tem cinco micinhos. Que é aquele islamem, né? Não sei como é que eu falo hoje. Lamei. Aqui tem cinco. Aqui tem um refrigerante. É... Um energético. Uma coca. E outro refrigerante. É que eu comprei um suco pras crianças. Aquele suco da Del Valle pequenininho, ó. Eu comprei três. Um pra cada criança. Três caixinhas de suco também da Tial. Kids de maracujá. Pras crianças também. Duas águas de coco, gente. Eu adoro tomar essas águinhas de coco de caixinha. Quase não mostro pra vocês, mas eu gosto bastante. Pra mim, eu comprei duas latinhas de Skolbits azul. E duas latinhas de energético, gente. Eu amo energético. Sou viciada nos energéticos. Comprei uma cartelinha de ovo. Olha só, gente. Cartela de ovo da galinha pintadinha. Era a única que tinha. E no hortifruti, gente, eu não costumo comprar muito no mercado. Eu gosto de ir no sacolão. Eu comprei dois pacotes de cebola. Um pro meu pai, um pra mim. E um pacotinho de maçã pros meninos. E aqui tá a cerveja do Carlão, gente. Essa aqui é sagrada, essa cerveja do Carlão, viu? Aqui embaixo, gente, tá os leites da Sofia. Eu não tô comprando a caixa fechada mais, porque ela não tá bebendo tudo. Então, eu comprei só oito. A caixa vem com doze. Eu comprei dessa vez oito. Esse rodo aqui, ó, pro meu pai. É o rodo tamanho pequeno. A casa dele é pequenininha. E agora vamos pra parte de limpeza, gente. Nossa, tô cansada já. Ai, bora. Aqui na parte de limpeza, eu comprei esse SBP, que é de matar inseto. É um shampoozinho pra Sofia, bebê natureza. Ele é muito bom, de 400ml. Esse aqui é sabão líquido, ó, gente. Esse aqui é sabão líquido pra pôr na máquina, pra lavar. Ele é muito bom. Ele é de um litro. Dois desinfetantes. Um pro meu pai e um pra mim. Duas águas sanitárias. Uma grande pra mim, uma pequena pro meu pai. E aqui, gente, tem detergente. Desinfetante pra banheiro, ó, também. Eu comprei quatro. Veja aqueles multiuso, né? Ai, tá até aqui a notinha. Depois eu vou mostrar pra vocês. E aqui é o meu leite de colônia pra poder fazer a limpeza do rosto. Eu adoro. Aqui, gente, já vem sabão em barra. Eu comprei três. É aqueles que vêm unitário, ó. Tá vendo? Eu não gosto de comprar aquela barra inteira, porque seca. Assim, eu acho melhor. Porque já tira e usa, tá vendo? E esse é sabão neutro. Comprei um sabonete desse da Flore. La Flore. Vegetal. Ele é muito cheiroso. Quatro sabonetes palmolive. Creme de pele e shampoo. Comprei pro meu pai, que eu tenho muito shampoo. Dois desodorantes pro meu marido, pro Carlos. Ele só usa desse. Três absorventes, sim. Pasta de dente, grande e pequena. Comprei esse sabonete, gente, pra mim testar, pra lavar o rosto. Porque eu ando tendo muita espinha. E eu vi lá, esse aqui é bem legal, bem cheiroso. É muito bom pra pele. Eu quero usar só pra lavar o rosto. Inclusive, eu comprei dois portos sabonetes. Um pra mim pôr esse sabonete pra mim lavar só o rosto. E o outro pra mandar pra creche da sua filha. Dois contonetes também, que eu uso muito pra maquiagem. Pra limpar orelha de menino, nariz. Duas lâmpadas, porque aqui em casa eu tava sem. As luzes de fora queimou. E a gente tava precisando. Aqui tem dois prestobarba, né? A gente fala prestobarba, mas é... Como que fala? Lâmina de barbear, tá vendo? Comprei dois. Um pro meu pai e um pro Carlos. Aqui eu comprei uma água oxigenada pra me descolorir as pernas. Esse desodorante aqui, ó. Fresh Active da Nivea Man. Que é pro meu pai. Ele gosta desse líquido, sabe? Ele não gosta muito desses assim, não. Ele gosta assim, ó. Líquido ou rolão. Mas eu acho esse aqui bem melhor. É... Comprei esse chinelinho aqui pra mim, gente. Vocês sabem que eu amo chinelo da Ipana, né? Olha aqui. Eu amo chinelo. Eu vou no mercado, eu vou no centro. Eu vou em qualquer lugar de chinelo. Comprei três pacotes de sabão em pó de... De saquinho. Dois de dois quilos e um de um quilo. Vou mandar lá pro meu pai também. Esponja de lavar louça. Duas esponjas de aço bombril. E um sabão em pó de caixa. Da Omo. E por último aqui, gente. Papel higiênico. Esse menor aqui vai pro meu pai, porque ele é sozinho. E esse grandão aqui é pra casa, né? Porque aqui são cinco bundas. Então, é isso, gente. Essas foram as minhas compras. Deixa eu achar a notinha. Pra mostrar o valor pra vocês. Esse mês, acho que foi o mês mais caro. Mas foi porque a gente fez compra pra duas casas, né? Pro meu pai e pra gente. As compras dessa vez, desse mês, deu R$689,00, ó. Tá aqui pra vocês verem. Deu R$689,00. Depois, as compras desse mês. E a gente comprou tudo isso que eu mostrei pra vocês. Carne da Nune, rodo. Teve muita coisa que a gente não compra sempre. Como chinelo, lâmpada, rodo. A gente não compra sempre. E o restante é coisa de casa mesmo, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas baguncinhas desse mês. Então, amores. O vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de avaliar com o like de vocês. Que é muito importante pro YouTube entender que vocês gostam do meu canal. Entregar as notificações pra vocês dos próximos vídeos. Se inscreve aqui no canal. Você que é novo, tá chegando agora. Vem fazer parte dessa família. Não se esqueça, amores. De me seguir lá pelo Instagram. Por lá, interage melhor com vocês. Pega sugestão de vídeo. A gente ainda fica coladinho, beleza? Então, no mais, é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo no fundo do coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.